Estamos aqui com o vereador Zé de Paula. Eu vou entrevistá-lo e vou perguntar a respeito da comissão processante que o prefeito de Holândia, Johnny Lema, responde e que logo, logo vai haver a sessão de julgamento. E ele vai falar também sobre outros assuntos. Vamos lá. Vereador Zé de Paula, neste momento eu deixo o microfone livre, e as câmeras, né, e o microfone livre, para você falar as últimas novidades da comissão processante. Pois é, Farina, a comissão processante agora está chegando na reta final. Nós já ouvimos aí sete testemunhas roladas pelo prefeito Johnny Lema. Ouvimos também o prefeito Johnny Lema, que responde à denúncia. Nós agora temos cinco dias de prazo, e vamos esperar os cinco dias de prazo para o prefeito, que nós demos cinco dias, que essa é a lei, esse é o decreto. A partir desse momento que ele apresentar a sua defesa por escrito, nós estaremos já iniciando e elaborando o relatório final. O relator, o vereador Alex Santana, prepara-se o relatório, apresenta a comissão, e daí nós, da comissão, iremos analisar se nós concordamos com o relatório do relator, o vereador Alex Santana, ou se nós não concordamos e fazemos um relatório à parte. Dependendo do que ele pedir, né? Dependendo daquilo que ele... O pedido final dele no relatório. Pode ser o mesmo do seu ou não, né? É, pode ser o mesmo. Tem que esperar para ver. Eu posso concordar, posso não concordar e fazer a minha parte, né? É, então... E alguma novidade aí, no... Alguma prova interessante que surgiu no decorrer da comissão? Na verdade, no decorrer da comissão, as testemunhas foram roladas todas a favor do prefeito, todas em defesa do prefeito. Certo. Apresentou, a senhora Cristina, Cristina apresentou a denúncia, mas nessa denúncia, faltou ela apresentar as provas, não colocou prova nenhuma, testemunha nenhuma para ser rolado, mas o prefeito, em sua defesa, colocou sete testemunhas. Aliás, ele colocou dez testemunhas. São três vereadores e três testemunhas de confiança dele. Como os vereadores da CE já têm o relatório feito, apresentado na casa pela CE, os três vereadores, nós optamos a não ouvir os três vereadores, e ouvir, sim, a sete testemunhas apontada pelo senhor prefeito. Terminou de ouvir a sete testemunhas, nós ouvimos o prefeito, e, na verdade, ficou somente a defesa do prefeito. Mas, a partir desse momento, aconteceu um fato que foi uma bomba para a cidade de Rolândia, que foi o desabafo do ex-diretor do hospital, o senhor Marisbel Mungo, que desabafou numa entrevista, numa emissora de Cambé, dizendo que o repasse da prefeitura, o dinheiro é somente para pagar os funcionários que trabalham pela prefeitura. Quer dizer, eu vejo que agora a CP deve tomar um rumo diferente, mas, infelizmente, o decreto não dá o direito a nós ouvir mais ninguém na CP. Não podemos ouvir o Marisbel e colocar como testemunha até a denunciante. Não podemos. Nós temos agora, que é um fato novo, cabe-se os vereadores agora pensar, a votação da sessão de julgamento será dia 24, às 13 horas e 30 minutos, da Câmara. A presidente da Câmara que marcou essa audiência para ser dia 24, às 13h30, e nós agora é só apresentar para os vereadores o relatório final. Eu creio que até dia 22 está pronto esse relatório, e, a partir desse momento, os vereadores vão apreciar e levar a sessão plenária no dia 24. Mas nós lemos aqui o relatório apresentado pela CE, que aponta todas as irregularidades, ou possíveis irregularidades, nos contratos firmados, convênios firmados, entre o Executivo e o Hospital São Rafael, e nós vimos ali que podemos basear em nosso relatório, nesse relatório da CE. Aí é um fato novo, volto a repetir, a fala do Marisbel desabafando isso aí para os vereadores votarem, eu creio que vai pesar muito. Agora, nós lamentamos com o horário da sessão, né? A sessão, ela vai começar às 13h30min, poderia ser à noite, para dar mais chances para a população de Rolândia. Mas isso não quer dizer que não vai comparecer a população de Rolândia. É importante que o povo de Rolândia compareça. São coisas que vêm acontecendo há longos anos na cidade de Rolândia. Um contrato firmado do Executivo Municipal por cerca de cinco anos. A lei, ela não permite um contrato público ser firmado com mais de três meses, ou seja, o contrato para ser firmado tem que ser provisório, e não o contrato permanente. Foram cinco anos de contrato já de convênio, mas deveria ter um concurso público, porque tudo que começa errado, acaba errado. Então deveria ter o senhor prefeito ter feito concurso público, ele não apitou para o concurso público, e apitou simplesmente para um convênio, para os contratos firmados entre a Prefeitura e o Hospital São Rafael, que é ilegal, perante a lei é ilegal. Então tem subsídio aí para os vereadores votarem, até caçando o prefeito, se quiser. Mas vamos aguardar, eu mando no meu voto, mas não mando no voto dos vereadores, mas ficou a decisão, portanto, a partir da hora que nós entregamos o relatório, para a decisão no dia 24, às 13h30min, na sessão de julgamento. O vereador Zé de Paula, eu sou advogado, eu vou dar a minha opinião, mas também não quero influenciar ninguém. Eu acho que a denunciante não arrolou testemunhas, porque a prova que vocês vão ter que analisar é tudo prova documental, né? Não adianta nada levar a testemunha lá para falar o que está no contrato, o que está no convênio. O que os vereadores vão ter que analisar é se esses convênios, esses pagamentos, estavam embasados ou não em lei. Então quer dizer que não adianta levar lá mil testemunhas para falar o que está no documento, né? Então a prova é documental e os vereadores vão ter que analisar por esse lado, né? Mais alguma coisa, Zé de Paula? Você falou muito bem, as provas são documental. E no levantamento da CE, apontam as irregularidades nos convênios. O convênio foi um convênio irregular. Deveria ter feito um concurso público, optar para um concurso público, que não na contratação da mão de obra terceirizada, posso dizer isso, né? Contratos que é completamente irregular. Então fica aí na consciência de cada vereador, o nosso trabalho nós fizemos, nós cumprimos o nosso papel, eu como presidente, nós fizemos um trabalho técnico, somos da oposição, mas nós não misturamos a oposição ou situação, nós fizemos um trabalho técnico, esperamos que tenha um bom resultado a população de Rolândia, porque o povo não pode perder mais uma vez. Zé de Paula, ficou feia agora essa declaração do Marisbel, acusando o Johnny de fazer campanha política com o dinheiro que ele mandava lá para o hospital, né? Pois é, essa aí é uma revelação que agrava, que abala a Rolândia, na verdade. Nós já suspeitávamos disso, na campanha do prefeito Johnny, e agora confirmado pelo Marisbel. O próprio Marisbel confirmou que o hospital foi usado para a campanha da atual administração. Para a reeleição, né? Para a reeleição. Marisbel afirmou isso aí. Quer dizer, eu acho que aí é motivo para os vereadores analisar. Não, e ele até deixou claro. Dois dias após a eleição, já cortaram a verba de 106 mil. Exatamente. Dois dias. Ele afirmou com a própria boca dele que dois dias após a eleição, eles cortaram a verba de 106 mil, a qual o hospital está sendo penalizado por isso. Outro fato também que deixa a gente triste, revoltante para nós vereadores, para a Rolândia, é agora o prefeito atual tentar a qualquer custo empurrar um projeto, goela abaixo dos vereadores. Isso em pleno, em pleno recesso, né, de vendas de 16 terrenos que dão um custo de 6 milhões. Ô, meu Deus do céu. Ele já conseguiu 13 milhões com o empréstimo da Caixa Econômica? É, foram... E agora quer vender mais 16 terrenos. Exatamente. 5 mais 8 dá 13. Exatamente. Ele já conseguiu, a Câmara aprovou 13 milhões e ele agora quer vender mais 16 áreas... 16 áreas públicas, de praças, do povo, para faturar 6 milhões. Segundo o Alego, que é para aplicar na saúde, mas nós não podemos acreditar nisso aí. Até agora não foi aplicado nada na saúde. A saúde vem realmente sofrendo, o povo vem sofrendo, vem sendo penalizado com a má administração da atual administração. então nós vemos assim que é conversa para um boi dormir. São 6 milhões vender os terrenos, as praças públicas que pertencem à população de Rolândia. Só o povo que pode autorizar isso aí? Só o povo. O vereador não tem essa carta branca? Não, o vereador não tem essa carta branca. Nós temos a... E se faça então uma reunião em cada bairro e cada um apareça lá com o carnê do PTU para votar. Exatamente. Quem tem que falar se autoriza não é quem pagou por esse terreno. Exatamente. A população que tem que votar, a população que tem que dar uma val, mas eu de antemão já me coloco contra. Contra um projeto de vendas 16 praças públicas, terrenos públicos, áreas públicas da cidade de Rolândia que pertencem ao povo. O prefeito não é o dono dessas áreas públicas. E o futuro prefeito, quando precisar fazer uma obra nesses bairros, vai ter que comprar então? Vai encontrar terreno aonde? Vai comprar, né? Vai comprar terreno. Hoje nós temos que, pela lei, tem reserva. Aí vende hoje, o futuro prefeito vai precisar comprar. Vai fazer uma escola, uma creche. Exatamente. Então a administração que quer torrar tudo o que tem. A cidade já está aí com corte de árvore, que árvores sadias, muitas vezes cortam árvores sadias, às vezes. E agora vem essas vendas de áreas públicas novamente. Persiste uma coisa que está errada, uma coisa que nós não podemos autorizar. Os vereadores não podem, a Câmara não pode autorizar a venda das diárias públicas. E, infelizmente, chega... Não, não, somente o morador é que pode autorizar. Somente o morador. Se o prefeito quer vender, pode vender a Praça Castelo Branco. Sabe a Praça Castelo Branco? A Praça Castelo Branco. Convoca todos os moradores próximos para comparecer com o carnê do IPTU, marcar o nome e votar. Aí, se tiver 50% mais um dos votos para vender a Praça Castelo Branco, aí o prefeito pode vender. Não, se a Câmara autorizar. Aí a Câmara autoriza. Mas primeiro o povo, né? Exatamente. Agora, veja bem, Farida. Ele vem aí colocar novamente a venda dessas áreas públicas, tentando empurrar a goela abaixo dos vereadores, mas nós não podemos esquecer que o prefeito está com duas caçações no Estado. O prefeito está trabalhando, administrando com uma liminar provisória. A qualquer momento, essa liminar pode ser caçada. E aí o futuro prefeito vai ficar chupando dedo. Vai ficar chupando dedo. Vai pagar a dívida de 3 milhões, vai ficar sem as praças. Exato. Se quiser construir uma praça, uma escola, vai precisar comprar terreno, porque não vai ter mais. Exatamente. Por que até agora... Não, pode virar uma cidade falida, né? Exato. Por que até agora não foi feita as reformas dos postos de saúde? Não foi... Melhorou a saúde, as condições da saúde. Agora vem... 22ª arrecadação no Paraná. Exatamente. Não tem dinheiro pra nada. Exatamente. Então, acho que não podemos permitir. E o povo de Rolândia tem que se manifestar também. O povo não tem que se calar, né? Eu parabenizo você, que na época que eu fui lá, tentaram vender aquela praça do parquinho, o parquinho do povo. Tentaram vender, você foi o primeiro que se manifestou, juntou a população, brigou até o fim, e lá eles recuaram. Agora também, os vereadores têm que bater firme, o povo tem que ajudar. Não vender áreas públicas que pertencem ao povo. Nós não autorizamos... Quem que autoriza aí? O povo, como você já disse. Agora os vereadores, só se o povo consentir, se o povo quiser... A maioria da população. A maioria. Só que aí tem que fazer uma reunião lá no bairro. Reunião no bairro. Se for lá no Santa Mônica, tem que ser lá no Santa Mônica. Chama pela imprensa, convoca pela imprensa, pelo serviço daquele do Borges, né? Aquele alto-falante. Aquele alto-falante... É. Do Borges? Do Maurício Promoções. Maurício Promoções. Chama todo mundo pra uma reunião pra levar o carnê do IPTU. Do Ronaldo Borges. Aí assina no livro proprietário por proprietário. Ó, eu vou votar, eu vou votar. E aí coloca em votação e vai marcando. Sim, não. Sim, não. Se der 50% mais um, pode vender. Pode vender. Pode vender a Praça Castelo Branco. O prédio da Prefeitura. Faz também uma lei pra vender o prédio da Prefeitura. E aí aluga depois um outro prédio pra funcionar. Tem que lembrar. Tem que lembrar. Vai vendendo tudo. Tem que lembrar. Você sabe como é que é? Uma empresa, quando tá falida, começa a vender. Aí você sabe o que que vira, né? Exatamente. Acelera a falência. O que tem que lembrar a população de Rolândia, lembrar ao senhor prefeito, que essas praças, esses terrenos pertencem ao povo. Quem pode autorizar a venda como você quer? Não, e baseado em lei federal. Lei de loteamento. Não é? Não foi dado de... As loteadoras não dão essa área porque são bonzinhas. Não. Elas não são boazinhas. É que a lei federal exige. A lei federal sabe que no futuro, todo bairro precisa de escola, creche, área verde, entendeu? Praça. Então, então fica aí o alerta na Câmara, aos companheiros vereadores, que vamos pensar bem. E se for pra votação, tem que votar a favor do povo. Tem que consultar o povo e votar a favor do povo. Senão, Rolândia será mais uma vez penalizada pela mau administração. Muito obrigado, hein? Boa sorte pra vocês lá. Obrigado.